Bom dia a todos da nação americana e da imprensa. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para anunciar o nosso novo treinador. A América tomou uma decisão rápida. A gente já monitora os profissionais do mercado, conhece a maioria deles. Eu Marquinho, profissional com muita capacidade, e que nós entendemos, num momento, se é a pessoa certa, por lugar certo, para continuar o trabalho que estava sendo feito aqui. Então hoje nós estamos dando as boas-vindas ao Marquinhos, desejando a ele e ao América muita sorte no seu futuro. Vamos começar aqui com as perguntas para o Marquinhos. Marquinhos, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta é do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia, e o Caio Oliveira, do Portal Futebol na Aveia, que tem a ver com o mesmo assunto. Marquinhos, você já deve ter uma noção do América por conta dos dois confrontos pelo brasileiro. Qual o conhecimento que você tem do elenco atual e o que você projeta para essa sequência pela América? Bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação imensa, né, em ter tido o convite, através do Salon, do Euler, para esta oportunidade no América, e sabendo e sendo conhecedor da força do América. O América tem na sua torcida, na nação, uma forte empatia para que possamos aí estar buscando os objetivos. E o elenco tem demonstrado muita entrega, muita disposição e muito coeso em relação à causa principal, que é o América. Então, isso é o fator determinante para que o América possa permanecer na Série A. Não tenho dúvida disso. E o grupo que temos é um grupo com personalidade, um grupo com qualidade, né, e o qual eu estudei no enfrentamento como adversário e o motivo que me, que foi determinante, que me fez muito feliz na tomar decisão e aceitar o convite do Salon. A pergunta do Leonardo Parrella, do GE Globo, ele pede para você avaliar se tem uma janela de tempo ideal para essa adaptação ao América. Olha, acredito que o quanto antes, né, e eu vejo o modelo de jogo o qual estava sendo implantado muito semelhante, da maneira que eu gosto de jogar, daquilo que se tornou culturalmente, né, a filosofia de jogo do América. Nós temos acompanhado isso. Eu tive, em 2014, quase perto do América, naquela oportunidade não foi possível, porque é muito feliz, depois do desligamento do Juventude, com o convite o qual o Salon me fez. Então, eu vejo que, quanto mais rápido for, e entendo que será rápida essa adaptação, porque conheço, né, muito jogadores do elenco e tenho certeza que vai ser uma adaptação rápida. Bom, em relação ao modelo de jogo, a Giovana Oliveira, da Rádio Confidência, ela fala, né, a respeito de uma construção, né, focada muito na força defensiva, e pergunta-se, né, se esse é um pilar que você pode construir, até implementar com a América, conforme o seu método de trabalho? Eu acredito que o equilíbrio, né, do sistema defensivo, do sistema de meio campo e ofensivo, que é determinante, né, para que possamos aí dar continuidade ao excelente trabalho que vinha sendo pelo Mancini, vinha sendo feito pelo Mancini, e que, claro, cada treinador tem o seu método, tem as suas peculiaridades dentro do modelo de jogo, mas não é muito diferente daquilo que o Mancini gosta de jogar e que vinha aplicando aqui no América, e que nós vamos dar continuidade e procurar evoluir ainda mais a equipe do América. O Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo, de Santa Luzia, do canal Resenha Esportiva, que a gente dá boas-vindas, e ele pede uma avaliação do elenco, o que você fala, assim, no primeiro momento, quando você olha para o elenco do América? O elenco do América é um elenco experiente, um elenco que tem muita qualidade, não, pelo acaso, encontra-se hoje no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, e que teve conquistas importantes nesta temporada. Eu vejo o elenco muito determinado, muito focado e com qualidade, uma mescla de jogadores experientes, com atletas da base, que eu também acompanho, que gostam de trabalhar, e sei que é um trabalho muito forte realizado aqui no América. Então, eu acho que essa junção de experiência com qualidade é a fórmula do qual podemos alcançar o sucesso com o América nesse Campeonato Brasileiro. Respeito de base, a próxima pergunta é do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM, ele fala justamente desse DNA formador que o América tem, e se você planeja dar mais oportunidades para os jovens, como Gustavinho, Zé Vitor, Carlos Alberto e Cauê. Em relação a esses quatro atletas, nós já vínhamos monitorando e acompanhando, não só no profissional, mas em relação às categorias de base, são atletas com alto potencial, com muita qualidade técnica, cada qual dentro da sua função, das suas características, e sem dúvida é um fator também que eu gosto e conhecido no mercado por revelar nomes importantes no meio, como o Zé Rafael, como o Talisca, jogadores aí que o próprio Sorriso agora no Juventus, jogadores que têm tido um destaque a nível nacional e internacional, e sem dúvida aqui no América não será diferente. Porém, é claro que estamos chegando e vamos conhecer melhor a estrutura do elenco, ver as necessidades iniciais e prioridades agora, para que possamos dar continuidade e buscar o quanto antes esse número mágico de permanência para galgar algo maior ainda no Campeonato Brasileiro. Bom, Marquinhos, eu vou pedir para você deixar um recado também para a nação americana, aproveitando a sua apresentação, esse primeiro contato com o torcedor da América. Nação americana, pode ter certeza que as noites serão mais curtas, os dias mais longos, está bom em empenho, a dedicação que teremos aí em prol do nosso coelho, do nosso coelhão, para que possamos fazer o melhor. O América é forte, é um time de tradição, é uma camisa pesada e chego para somar junto desse elenco, junto dessa diretoria, dessa torcida apaixonada, para que possamos ter sucesso e não aceito outro nome, se não trabalho, se não responsabilidade, e que possamos aí juntos colher frutos de tudo isso que eu estou vendo, acompanhando nesta manhã. e é na certeza de que teremos muito sucesso ao longo dessa caminhada. Obrigado, Marquinhos, seja bem-vindo e boa sorte. Obrigado. Bom, vou fazer a primeira pergunta aqui, Salom, do Emerson Romano, da Itatiaia. Ele pergunta se a contratação, a escolha do Marquinhos Santos, passou pela ideia de continuidade do trabalho por ter a mesma filosofia de jogo do antigo treinador. Romano, na verdade, dizendo o que nós trabalhamos internamente aqui, toda a comissão técnico, toda o Euler e eu, a gente tinha dois fatores importantes. O primeiro, o Marquinhos já falou aqui, é a vontade de trabalhar no clube e acreditar no projeto do clube. Isso ele preencheu totalmente. Segundo, era encaixar um modelo de jogo semelhante ao nosso, mesmo que cada treinador tenha o seu jeito de fazer para que a gente não tenha uma mudança brusca num período tão curto do campeonato. Isso realmente pesou. Vou pegar a próxima aqui. É do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM. Salom, como você justifica a escolha do Marquinhos, que é um técnico jovem? Qual a sua ideia como treinador que ainda está construindo os primeiros trabalhos na elite do futebol brasileiro? Essa pergunta é a seguinte, gente. Nós apostamos no Felipe Conceição, que era auxiliar de treinador e ele fez o trabalho que fez. E se você pegar o Marquinhos, pegar a carreira dele, o Marquinhos teve pontos muito altos na carreira. O Marquinhos é um treinador que treinou seleção de base, treinou grandes clubes na Série A e ele teve bons e grandes momentos na carreira. É um treinador preparado, que estuda e que trabalha muito. Então, é com muita tranquilidade. E eu gosto de trabalhar com pessoas jovens. De velho no América, já cheguei. e que vai ser um treinador. E aí 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 Obrigado.